O Clube dos Seguradores da Bahia reuniu profissionais do setor entre corretores de seguros e seguradores para mais uma edição do seu jantar de negócios, realizado na noite de sexta-feira, 18 de setembro. O executivo convidado foi o diretor de automóvel e acionista da Porto Seguro, Bruno Garfinkel, que fez uma apresentação sobre a Renova Eco Peças, novo empreendimento do grupo. Bruno também foi um dos homenageados da noite. O corretor de seguro é uma pessoa que está trazendo informação, está trazendo consciência e está ajudando, sim, a Renova. Então, uma palestra como essa que a gente vem aqui fazer na Bahia é uma forma de a gente divulgar, os corretores terem mais conhecimento, porque eles também têm dúvidas sobre o que é a Renova. Mas, através desse bate-papo, essas dúvidas vão caindo e a gente vai conseguindo ganhar mais apoiadores. O presidente do Clube dos Seguradores da Bahia, Fausto Dória, não escondeu a alegria em reunir os profissionais do setor. Nosso intuito em trazer o Bruno é porque lidera uma companhia que está no segmento há 70 anos, líder de mercado, neste mercado pujante, esse mercado que cresce a dois dígitos há muito tempo, esse mercado que no primeiro semestre cresceu a mais de 13%. E o Bruno vem para dar seu contributo, para trazer as novidades do mercado de seguro de automóveis e também da Renova Auto Peças, que é uma nova empresa da Porto Seguro de reciclagem de peças automotivas. Na ocasião, o clube também prestou uma homenagem à ex-presidente da entidade, Meire Sakaguchi, que atualmente ocupa o cargo de gerente da Porto Seguro na Bahia e à diretora financeira do Sindiceg Bahia, Sergipe Tocantins. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, porque a representatividade do Clube dos Seguradores da Bahia é de uma importância muito grande para o Estado da Bahia. O fato de ter sido presidente por duas vezes é com muito orgulho, porque realmente acredito que tenha sido a primeira e única mulher como presidente do clube e isso acho que é de uma importância muito grande. Acredito que tenha dado a minha contribuição e o clube vem realizando sempre eventos de muita importância para o nosso mercado e eu espero que esse trabalho continue a ser realizado e que de alguma forma eu possa estar contribuindo para esse mercado. Legenda Adriana Zanotto